Fala pessoal, voltando para mais vídeo aqui no canal, você que não é inscrito, se inscreva, curta o canal, compartilhe e vamos cada vez mais mostrar e fazer arte, porque aqui o canal é tempo de arte. Logo após a vinheta, eu falo da arte de hoje. Roda a vinheta! E a arte de hoje é mais criação de personagem. Se você for ver os últimos vídeos que eu venho mostrando aqui no canal, é sempre criando personagem, sempre mostrando como eu faço as criações de personagem. E além de usar muito os personagens de outros, eu também acabo fazendo, que a gente tem que fazer os nossos próprios personagens. A gente tem que ver como o traço, o nosso traço fica em determinado personagem que a gente está querendo fazer uma história. Afinal, se a gente quer fazer história em quadrinhos, a gente tem que praticar muito, claro, podendo copiar de outros. Copiar que eu digo para aprender, fazer os traços, ver como o seu traço fica em determinado personagem já conhecido. Se você for ver aqui no canal, tem bastante personagens conhecidos que eu faço no meu traço, para ver como fica para praticar, para ver a luz de som, para ver como fica o meu traço para esses personagens. Mas eu sempre também faço muitos personagens que são meus mesmo, que são criações minhas, que são de histórias que eu já desenhei, eu vou desenhar, e assim vou fazendo e aprendendo. Dessa forma, o vídeo de hoje é mais um personagem que eu já fiz história com ele e estou tentando fazer mais uma história, estou elaborando mais uma história e resolvi ver como é que fica tanto a arte final como as cores. Porque quando fazemos um personagem e queremos ver como é que ele fica, é muito bom que você faça tanto em preto e branco, como você vê como fica determinada cor, determinado tom que você quer seguir para a história. E é por isso que eu fiz esse e vou mostrar para vocês como ficou. Tchau! Música 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 Olha só, esse foi mais uma ilustração de um personagem meu, feito aqui por mim, todo digital, a parte de arte final e cor, são estudo, são estudos de cores, são estudos de como fazer a sombra, são estudos de como fazer a arte final, você vai fazendo e vendo qual a melhor cabe para a história que você quer contar. Dessa forma, suas histórias e seu desenho também, claro, vai ficar cada vez melhor e combinando mais e mais para a história que você quer contar. Por isso, pratique, veja, inspire-se e faça arte. Música Música Vocês sabem, como eu falei aqui, eu sou apaixonado por quadrinhos, escrevo e desenho minhas histórias em quadrinhos, tem algumas no Kindle da Amazon, na descrição do vídeo tem os links, ou aqui ó, você pode acessar lá e conhecer meus quadrinhos que estão digital lá na Amazon, tanto policial, quanto cômico, romance, livro, você vê de forma digital no Kindle. Música E também tem os quadrinhos impressos de Enigma, que você pode encontrar na lojinha online. Nessa lojinha você também vai encontrar, além de quadrinhos, você encontra várias artes que lá está à venda. Música 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 Música